Além disso, nós teríamos que pensar em como encaminhar as principais ideias desse simpósio. Eu acho que o primeiro passo é fazer um sumário dessas ideias. Eu gostaria de começar, talvez, com isso. Nós temos algumas ideias sobre encaminhamentos e eu posso levantar alguns temas que me parecem que foram consensuais. E a academia poderia preparar um documento de uma ou duas páginas, no máximo, está certo? Simplesmente listando os pontos consensuais. Mas, houve também uma ideia de fazermos uma entrevista coletiva à imprensa em torno de meados de novembro, após o segundo turno das eleições, para explicitar esses pontos como sendo pontos essenciais para o avanço da Universidade Brasileira e para o protagonismo internacional do país, que, sem esse avanço, não poderá ocorrer, na verdade. É uma condição não suficiente, mas necessária para o protagonismo internacional do país. Então, nós podíamos começar, digamos, com um sumário da reunião, se vocês concordarem. Eu vou começar a levantar a bola. Vocês, por favor, me ajudem. Antes disso, uma pequena observação. Eu acho que, além de fazer ou criar uma oportunidade junto à imprensa, seria bom também levar o documento ao Ministério da Educação. Certamente, é. Nós temos muito trânsito, estamos sempre entregando documentos. Aos dois ministérios. Aos dois ministérios. Isso. Perfeito. Acho que é importante também... Isso. A ação junto às autoridades, independentemente de o governo atual ser reeleito ou não. Isso. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Então, eu acho que... Eu vou fazer um brevíssimo sumário. Vocês, por favor, me complementem. Enfim. Eu acho que nesses três dias nós assistimos, assim, a... No meu entender, foram, assim, excelentes palestras. Agradeço a todos os palestrantes. Agradeço a todos os que participaram do público também, com questões muito relevantes. E palestras que nos permitiram, de um lado, refletir sobre problemas do sistema atual no Brasil, apontar caminhos e, ao mesmo tempo, refletir sobre exemplos internacionais, que são muito importantes e, de fato, não estamos aqui num país isolado do mundo, muito pelo contrário. E precisamos refletir sobre a experiência dos outros. E tivemos essa oportunidade graças à presença dos nossos ilustres palestrantes internacionais. Entre... Quer dizer, tivemos críticas extremamente pertinentes ao sistema e daí surgiram algumas propostas. Há alguns temas que me parecem consensuais, pelo menos que nós ouvimos repetidas vezes, essas questões serão levantadas durante esses três dias. Uma das questões que foi repetidamente levantada foi a questão da gestão. A gestão das instituições de educação superior. E, por outro lado, no Brasil nós já temos uma diversidade de mecanismos, por exemplo, de escolha de dirigentes. Basta ver que os institutos do MCT têm comitê de busca e não tinham antes. Então, isso foi uma inovação. Temos também já modelos diferentes de instituições. Temos, por exemplo, o IMPA, o CNPEN, como organizações sociais. Temos novas organizações sociais que apareceram recentemente durante o mandato do ministro Marco Antônio Raup. Os colégios técnicos, que são absolutamente essenciais, se eles querem virar pós-graduação daqui a cinco anos, nós perdemos o colégio técnico e perdemos a pós-graduação também. E, portanto, a missão das universidades, a missão dos colégios técnicos, a missão de todo o componente do sistema tem que ser clara. Isso me leva ao seguinte ponto, que, óbvio, a gestão do sistema diferenciado tem que ser compatível não com a democracia formal, que eu não tenho ideia do que quer dizer, mas com a missão do sistema. E, como sistema diferenciado, é perfeitamente possível que os modelos de gestão difiram em parte do sistema. O modelo de gestão, e eu não estou falando só de eleição do reitor, eu estou falando de gestão do sistema, depende da missão de cada parte do sistema. E, portanto, não podemos ter, por um país do tamanho do Brasil, regras iguais para as coisas que são não iguais. E as universidades de pesquisa, que, quizá, tenham 20, podem ter um sistema de gestão diferente das outras. E os colégios técnicos também podem ter um sistema diferente. E o sistema de ensino de dois anos também pode. A diferenciação do sistema inclui o reconhecimento que a gestão tem que ser compatível com a missão. Outro ponto que ficou claro em muitas apresentações, que a excelência não exclui a inserção social. Que é um ponto que a comunidade trata com muita dificuldade. Mas, se a excelência exclui a inserção, eu não sei para que temos excelência, se não temos inserção. Outro, para mim, tema que já foi dito, mas eu vou repetir de uma outra forma, um pouco mais, quizá um pouco mais geral, os currículos todos têm que mudar de século. Quer dizer, nós não estamos no século XIX, apesar que muita gente não pensa assim. No século XXI, o currículo da universidade, não vou dizer qual, do século XIX, que não mudou até hoje, não é sustentável. E por que é tão difícil? Porque as corporações que privatizaram a universidade pública são brutalmente conservadoras, porque são corporações. Não são conjuntos, não são conjuntos de intelectuais, não são conjuntos de criadores, são corporações de defesa de interesses. Nada contra que a corporação defenda os seus interesses. Mas, numa universidade de excelência, a corporação não é aceitável. Os currículos têm que mudar de século. E, por último, nós vamos ter que definir conjuntamente, com muito cuidado, o que é que nós todos consideramos como impacto. Impacto, impacto não pode ser exclusivamente relative citations per paper. Impacto, tem um impacto intelectual absolutamente essencial para a ciência, especialmente para a ciência fundamental, mas temos que considerar como impacto impacto intelectual, impacto social e impacto econômico. Porque, senão, estaremos vivendo fora do país. Eu acho que, para mim, esses pontos e todos os outros que foram mencionados podem resumir consensos. E uma coisa que a academia procura e consegue com certa facilidade são consensos. E me parece que, nesses três dias, a discussão tem chegado não só a apresentações brilhantes, mas a consensos curtos e claros. Isso permite aquilo que o senhor presidente, que senta na cadeira especial branca e tal, diz a formulação do documento que seja público, que tem que ser apresentado para o governo, independente de qual governo seja, mas também tem que colocar para a sociedade o que essa academia pensa quando pensa em ensino superior. Muito bem. Eu concordo que existem em todas as áreas, tem que dizer também, a questão de profissionais é importante. Agora, eu peço, encarecidamente, ponham isso global e façam o índice, particularmente para a engenharia, porque isso é risco público. É risco público. Risco físico. Físico. É risco de vida. Existem outras soluções no futuro, mas agora isso é absolutamente essencial. Então, acho que tem... Eu concordo contigo, é isso mesmo, mas eu gostaria de ver isso destacado para a área de engenharia. Perfeito. Será que, eu insisto, será que é só engenharia? Não, não. Mas acontece se você fala isso. Não, engenharia, sim. Eu não tenho dúvida. A medicina já é contemplada. Não, não sei. A medicina já é contemplada. O Vanderlei pediu para falar, já é algum tempo. O Vanderlei, o Vanderlei, o Vanderlei. Eu queria... Mas o Fernando Reis, que criou uma empresa, a primeira empresa de biotecnologia desse país, foi impedido de ser um professor temporário. Bom, ele não faz engenharia. Mas não é isso. Nós não podemos fazer o que é isso. Eu concordo com isso. Mas existe um risco acreditado. Vocês não estão acompanhando que está acontecendo. Tem pontes caindo que a gente não sabe. A minha filha sabe, porque ela trabalha numa empresa. A gente sabe que caiu ontem uma ponte. Mas, pô, não está no jornal. É essencial que isso seja... Tá bom. Não pode eu falar em geral, vou poder mencionar também a área de engenharia. não tem problema nenhum. Como um exemplo. Só isso. Isso. A engenharia deve ser o... É o que você está propondo. Uma espécie de carro-chefe e depois se estende para... Só três pontos rápidos. Eu acho que essa questão da engenharia é importante, mas a área médica merece também, porque, da mesma forma que tem pontes caindo, tem pessoas morrendo por incompetência. Mas, eu vou mais longe ainda, é o seguinte, não é só essa questão, mas também a própria titulação. Na área das artes, é muito complicado, porque eu me lembro, como reitor da UEFE e o Darcy Ribeiro, na época, defendendo, e a gente conseguiu implementar a questão do notório saber para a área das artes, que permitiu que pessoas como José Wilker, como Orlando Senna e Geraldo Searno fossem professores titulares da UEFE para a escola de cinema e teatro, que depois terminou não se realizando. Mas, é preciso ter mecanismos em algumas áreas de reconhecer o notório saber. Eu acho que ninguém vai querer exigir do Yamandu se ele tem mestrado ou doutorado em violão. Mas, certamente, tem um notório saber em violão. O segundo ponto é a questão da autonomia. A autonomia, quer dizer, tudo que está escrito na Constituição só passa a valer se tiver a sua regulamentação. Até o momento, nenhuma comunidade chegou para o Congresso Nacional e apresentou uma proposta de regulamentação da autonomia universitária. Quem deveria fazer isso? Possivelmente, deveria ser Andifes, mas, procurando saber isso lá pelo Congresso, há uns anos atrás, não chegou nunca uma proposta de autonomia universitária regulamentando, porque ela é complicada, não há consenso nem no meio dos reitores, no meio das universidades. Talvez aí a Academia de Ciências possa ter o papel de tentar obter um consenso mínimo do que é a autonomia universitária e regulamentar. É preciso ter uma lei específica que regulamente aquele inciso da Constituição. e outro ponto que eu acho que foi um consenso aqui... Só um minuto, eu acho que isso aí é importante. Você está dizendo que o caminho... É a regulamentação... É esse, é esse, para melhorar o sistema. Claro, tem que regulamentar, porque lá diz que a universidade é autônoma, tem que ter uma lei que regulamente esse conceito de autonomia e isso dificilmente vai surgir do Congresso se não for apresentado por atores vários, que pode ser o Conselho Nacional de Educação, pode ser a Andifes, pode ser a academia participando. Agora, o último ponto que eu queria destacar é o seguinte, eu acho que me foi aqui um certo consenso ao longo da discussão de que é preciso criar mecanismos especiais de absorção e fixação de professores e de técnicos altamente especializados para nós atingirmos a excelência em determinadas áreas. E esse é um ponto que depois da reunião de ontem eu conversei e hoje de manhã eu voltei a conversar com o Jorge Guimarães e com o ministro Paim e ele espera uma proposta concreta da participação da academia e do fórum até para fortalecer a batalha que ele certamente vai ter dentro do governo para criar a organização social que irá permitir a contratação de professores e de técnicos para fixarem os institutos naquelas instituições de excelência. Portanto, o que eu incluiria como algo importante e urgente ele inclusive abriu a possibilidade de hoje de manhã de receber isso entre o primeiro e o segundo turno uma proposta concreta porque isso é alguma coisa que ele pode fazer por portaria quer dizer é um negócio que não precisa de decreto não precisa de lei são coisas e a criação da associação pois é eu acho que esse ponto é um consenso que mereceria para a contratação de estrangeiros e alto nível não e brasileiros também não restringe só estrangeiros não estrangeiros e brasileiros nós estamos falando de organizações sociais ligadas às universidades não proposta do ministério é uma única organização social nacional nacional que surge a partir das associações de várias entidades hoje mesmo nós lá em reunião no Inmetro nós decidimos que o Inmetro poderá virar ser uma dessas entidades que se associarão com a academia de ciências ou com não sei quem para constituir essa organização social e essa organização social permitirá a contratação estava lá presente o Aragão que dirigiu o CELAPE até recentemente que tem um conhecimento profundo de uma das organizações sociais digamos assim de maior dimensão no país e certamente com a experiência do INPA eu acho que CELAPE e INPA são as duas talvez maiores da nossa a Embrapia Nova ainda está começando e eu acho que esse é um ponto relevante e que merecia estar com destaque com uma proposta concreta e de apoio porque não é só a ideia eles já têm e eles vão fazer agora isso vai ter reações então base sempre é melhor começar com pessoas que estão no exterior não precisa ser estrangeiros podem ser brasileiros pessoas de alto nível de alto nível inclusive técnicos para mim hoje está mais importante do que professores se começar a incluir pessoas do próprio país você está começando você vai criar controvérsia logo de cara eu acho que é mais fácil começar de outro jeito e depois expandir a ideia original era de cientistas de renome atuando no exterior que nós iríamos absorver esse foi o conceito inicial eu acho que é mais prudente pode ser já é uma questão de estratégia de estratégia eu por exemplo defendo fortemente porque a área experimental brasileira seja da física da biologia hoje o nosso grande gargalo são técnicos técnicos de alto nível que vão estar pilotando equipamentos de complexidade crescente que obrigatoriamente precisam ser de caráter multi usuário e que não pode o professor ficar ali isso aí é interessante mas é um capítulo a parte entende para técnicos isso aí eu acho que vale a pena pois é eu acho que é uma quanto aos cientistas em geral se a gente começar a misturar tudo é um eu acho que não é prudente mas a questão dos técnicos sim tudo bem mas o importante é o apoio a ideia de um sistema via organização social que contrate eu acho que essa é a mensagem que deveria sair como um consenso daqui o detalhe se é só para estrangeiro se entra o técnico se não entra eu acho que aí já é um lado mais operacional isso eu queria agradecer eu queria me despedir porque o avião infelizmente é mais forte que a minha vontade de ficar até o fim queria agradecer me despedir dizer que em final de novembro nós faremos a quinta edição do fórum nacional de educação superior editado desde o ano passado e que nós nos comprometemos presidente a receber essas orientações e essas demandas e nos comprometemos a encaminhá-las como resolução do CNE que é uma maneira também de atingirmos a materialidade das expressões dos debates que foram tratados aqui então vamos marcar nesse fórum o recebimento início dos trabalhos para que isso também possa ser incorporado como resoluções do Conselho Nacional de Educação promologo ministerial muito obrigado e eu agradeço a todos a gentileza e a convivência faltou dizer que o CURI foi um nome indicado pela Academia Brasileira de Ciências para o Conselho Nacional de Educação então o fato de ele ter estado aqui hoje com críticas ele não fez nada mais do que a obrigação dele é frustração de contas é um momentinho que tem uma lista aí que eu tenho que ver tem o Naumar depois o Gerson eu acho que o Vadelet disse uma coisa muito importante é se nós podemos aqui estamos conscientes do que ele estava falando que é a criação de uma organização social com o apoio da ABC a princípio tem o apoio da SVPC também com esta finalidade trazer grandes cientistas do exterior para as instituições nacionais abrindo um capítulo para técnicos altamente técnicos de alto nível estrangeiros ou não uma coisa assim eu acho que isso é importante o ministério o ministro Jorge Guimarães já estão convencidos disso mas querem o nosso apoio eu também apelo como o Wanderlei para que a gente dê esse apoio acho que é muito importante é uma é uma tentativa ousada mas sem ousadia a gente não anda no sentido de trazer sem muita burocracia aliás sem burocracia pessoas de alto nível vamos focalizando de maneira mais fácil a classe científica para para o país e alocando-os nas diversas instituições sem burocracia não é concurso em português não criar não criar isso porque a contratação vai ser CLT então não não tem concurso não tem que fazer concurso tenha que passar pelo crivo né dessa entidade que vai passar pela ABC com certeza talvez a SBPC também não sei aqui é muito fácil aqui a academia tem a mágica ninguém dependendo do assunto nós podemos ter um comitê de altíssimo nível sem dúvida e ninguém diz não para a academia isso é uma coisa que é muito importante assinalar eu sou testemunha disso ok então Naumar uma das coisas que eu achei mais interessante talvez tenha passado despercebido na apresentação do reitor Sérgio Bravo foi aquele item referente a a legislação e política e acho que a gente tem se segurado em interpretar mais diretamente o Conselho de Autonomia e tem esperado uma regulamentação desse Conselho de Autonomia vou só dar um exemplo no tal estatuto que eu estava falando sobre o processo eleitoral nós incluímos lá o corpo docente é formado por um quadro ativo de servidores etc e tal e um quadro docente complementar está no estatuto o CUR já saiu mas o estatuto nosso está lá no CNE se for homologado nós teremos legalmente dentro da autonomia que a Constituição nos dá a capacidade de reservar as vagas as 617 nós pretendemos sem passar pelo Congresso sem passar pelo Congresso nós pretendemos as 150 das 617 vagas deixar sempre aberta porque o dispositivo de professor visitante já está regulamentado são contratos de 2 anos renováveis por mais 2 anos não é restrito a estrangeiro pode ser nacional e se tiver gente aqui interessada em ser professor visitante na nossa Universidade do Sul da Bahia é só conversar comigo agora isso não é recrutamento é isso só concluindo esse aspecto aí o Wanderlei para que a gente dê esse apoio acho que é muito importante é uma é uma tentativa ousada mas sem ousadia a gente não anda né no sentido de trazer sem muita burocracia aliás sem burocracia pessoas de alto nível vamos focalizando de maneira mais fácil a classe científica para para o país e alocando-os nas diversas instituições sem burocracia não é concurso em português não criar não criar isso porque a contratação vai ser CLT então não não tem concurso não tem que fazer concurso tenha que passar pelo clivo né dessa entidade que vai passar pela ABC com certeza talvez a SBPC também não sei aqui é muito fácil aqui a academia tem a mágica ninguém dependendo da 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 do assunto nós podemos ter um comitê de altíssimo nível sem dúvida e ninguém diz não para a academia isso é uma coisa que é muito importante assinalar eu sou testemunha disso ok então Naumar uma das coisas que eu achei mais interessante talvez tenha passado despercebido na apresentação do reitor Sérgio Bravo foi aquele item referente a a legislação e política e acho que a gente tem se segurado em interpretar mais diretamente o conceito de autonomia e tem esperado uma regulamentação desse conceito de autonomia vou só dar um exemplo no tal estatuto que eu estava falando sobre o processo eleitoral nós incluímos lá o corpo docente é formado por um quadro ativo de servidores etc e tal e um quadro docente complementar está no estatuto o CUR já saiu mas o estatuto nosso está lá no CNE se for homologado nós teremos legalmente dentro da autonomia que a constituição nos dá a capacidade de reservar as vagas as 617 nós pretendemos sem passar pelo congresso sem passar pelo congresso nós pretendemos as 150 das 617 vagas deixar sempre aberta porque o dispositivo de professor visitante já está regulamentado são contratos de dois anos renováveis por mais dois anos não é restrito a estrangeiro pode ser nacional e se tiver gente aqui interessada em ser professor visitante na nossa universidade no sul da Bahia é só conversar comigo agora isso não é recrutamento é isso só só concluindo esse aspecto aí isso diz respeito também a outra questão que foi aqui trazido esse quadro docente complementar também será regulamentado a gente já está fazendo isso para isso que se chama notório saber que é uma questão até mal resolvida mas é a universidade poder fazer credenciamentos na graduação o credenciamento já existe na pós-graduação por que não tem na graduação é porque os dispositivos internos das universidades impedem que isso seja feito ou melhor não existem e o fato de não existir Bevilac está dizendo que eu tenho um segredo é que eu tenho uma consultoria jurídica muito próxima na família o direito administrativo é muito próximo o direito administrativo o que não está o que não consta é proibido se não é proibido pode não não o contrário o contrário então por que é que as universidades não fazem essas coisas porque nos seus dispositivos internos isso não está previsto é o oposto do direito penal então se a gente esticar o conceito de autonomia é possível você incluir nos dispositivos da universidade uma série de medidas que teoricamente elas são proibidas pelo fato de não estarem previstas simplesmente então eu acho que a academia brasileira de ciência poderia fazer um belo trabalho fomentando uma revisão desses elementos jurídicos institucionais para que a autonomia seja exercida tal como prevista na constituição e se houver algum questionamento a academia brasileira de ciências pode entrar com a ação direta de inconstitucionalidade do questionamento que seja feito porque isso é supremo tribunal é interpretação direta da constituição está bem assessorado a lógica aí está comprometida mas se é seu caminho a academia já foi o supremo na questão das células-troncos estava representada lá e ganhamos ganhamos eu queria falar uma coisinha a mais porque o nosso amigo conhece bem esse problema da autonomia o conselho de reitores há muitos anos vem discutindo eu fui membro do conselho em várias épocas tem bastante material já preparado que pode ser repensado repescado vamos dizer assim para mostrar segundo que a nossa legislação eu fui reitor o primeiro reitor da Universidade Federal de São Carlos qual era a diferença dela das outras era uma fundação eu então no MEC consultor do ministro da educação objetou uma coisa dos nossos tatuantes no porto então eu fui procurar um especialista chamava o professor Eli Lopes Meirelles alguns de vocês devem se lembrar desse nome o professor Meirelles combinando com o professor Miguel Reale que na época era reitor da USP fez um parecer com a fundação e nos deu esse parecer custou um dinheirinho que tinham que pagar para ele mas sim um parecer fantástico eu levei para o ministério e dei para o consultor juiz do MEC e foi professor ele é o mestre mas bem a fundação do mestrado final de São Carlos contratou professores estrangeiros sem ir para o ministério da justiça trouxe professor inglês americano chileno para dar o curso de engenharia de materiais que era o primeiro do Brasil nem o Confer sabia o que era isso bom primeira coisa segundo nós colocamos o currículo do curso está funcionando há 40 anos e os alunos do quarto ou do segundo semestre do quarto ano primeiro semestre do quinto ano saem seis meses da universidade vão trabalhar numa empresa e depois voltam para a universidade isso é fantástico nosso amigo saiu do conselho pode ser feito então fundação tem essa perspectiva existiam no Brasil 12 fundações de universidade a universidade federal de Viçosa das mais antigas era uma fundação a universidade de Brasília é uma fundação então pode ser feito agora as universidades tradicionais autarquias essas tinham problemas porque elas dependiam aí do orçamento que tinha que passar lá pela região o nosso orçamento na federal de São Paulo não podia mexer no orçamento então a autonomia era isso então é nesse sentido que eu estou falando temos que pensar existe proposta é claro que tem que voltar ao congresso mas se o governo não apoiar não sai porque o governo tem maioria no congresso essa é a verdade porque o governo quer o controle e na verdade a universidade tem que ter autonomia no mundo inteiro tem o Brasil está na hora de dar o grito de alerta e dar toda a responsabilidade só recebe a sugestão o Ministério da Educação Jefferson agora passa o Jefferson só uma pequena observação quem esteve aqui ontem ouviu o ministro Paim ele está aberto a essas considerações por outro lado ele pleiteia ele pleiteia que nós não levemos medidas muito radicais muito mas isso é uma coisa de bom senso mas está aberto então não vejo motivo para para apreensão nesse eu acho que é uma oportunidade muito boa que existe para nós certeza de ganhar o jogo não temos nunca teremos mas há uma oportunidade boa Gerson bem rápido então primeiro a questão da da OES eu acho que a SOES acho que o Renato também falou agora a SOES deveria estar ligada aqui à Academia Brasileira de Ciência e Wanderlei eu acho que teria que ser só para professor radicado fora essa primeira OES eu acho que se teria além do ministério acho que os estados teriam o o o o secretário estadual por exemplo ele ele perguntou o que a gente pode fazer nesse sentido de trazer as pessoas então obviamente vai precisar de recursos né Wanderlei então se puder trazer recursos também do estado acho que isso é importante e e a questão do técnico eu acho que pode ir no mesmo caminho mas de forma separada senão a gente corre risco de não fazer nenhuma nem outra então eu acho que focada na questão do do professor estrangeiro é ótimo e o segundo ponto na realidade era o que eu tinha me escrito é a gente viu que as 20 universidades top elas tem no Brasil elas tem duas coisas ela tem excelentes cursos de pós-graduação mas também ela tem uma quantidade enorme de alunos e tem uma coisa isso foi falado um pouco por alguns palestrantes mas a gente faz muito pouco no Brasil que é misturar a graduação e a pós-graduação nos Estados Unidos isso é feito bastante aqui no Brasil a gente faz em alguns programas tem o MD PHD em algumas universidades na UFRJ mas pequenininho né e tudo mas é e e os nossos alunos precisam estudar eles precisam aprender aprender quer dizer a gente tem que de um lado reduzir o número de sala de aula número de horas em sala de aula porque eles ficam lá sentados e não aprendendo muitas vezes não aprendendo nada e e não e não tem acesso a aprender aquelas coisas que interessam para eles então nós temos excelentes cursos de pós-graduação que abrem as suas disciplinas né cada vez com a multidisciplinaridade então quem está na bioquímica para dar alguns exemplos está lá trabalhando com biologia escritural tem que aprender mecânica quântica senão não consegue fazer os projetos então a gente tem que misturar ou aprender microscopia eletrônica então mas a gente não faz né a gente tem pequenas coisas que a gente mas eu acho que isso seria um ponto que valeria a pena de de colocar como da gente poder misturar um pouco mais é isso é muito isso é muito bom para a gente a gente contratou muitos docentes novos isso vai ser bom para os docentes que eles vão ensinar aquilo que eles gostam em vez de ficar dando uma aula de farmácia 1 ou etc bioquímica 1 ou etc então basicamente ok obrigado Bruce sim primeiro que eu quero agradecer a academia por nos invitar a nós outros vir aqui com vocês foi fantástico mas quero fazer dois observações o primeiro é que de meu ponto de vista cada brasileiro deve ter a oportunidade de uma excelente educação superior em uma democracia não pode ser que 80 ou 90% da gente tenha acesso a uma educação mediocre ao mesmo tempo que 10% tem uma educação superior ou fantástico ou excelente simplesmente não pode ser uma democracia o segundo ponto se mencionou a latina quando esteve na latina recentemente o ministro da educação me disse que eles graduam 5 milhões de estudantes de instituições superiores por ano 5 milhões mas só tem oportunidades de emprego por 3 milhões cada ano então 2 milhões de gente bem educada não tem oportunidade depois da educação superior eles estão temando que esses 2 milhões cada ano 2, 4, 6, 8 serão um fomento de disrupção civil e o tem bastante mente assim que o ponto é que a economia e a sociedade tem que prover oportunidades para a gente jovem quando eles fazem o trabalho duro de estudar e graduar da universidade muito bom muito bom só uma observação eu me lembro na época que nós lançamos o documento da academia subsídios para a reforma da educação superior muita conversa com o ministro da educação primeiro Tarso Genro depois Fernando Haddad isso foi dito quando nós propusemos os colleges nós dissemos para eles olha não basta fazer isso tem que combinar com as empresas em particular o Brasil tem essa possibilidade até maior porque tem empresas estatais poderosas tem que combinar com eles de modo que eles aceitem contratar pessoas graduadas por esses colleges senão você vai produzir uma massa desempregada isso foi dito explicitamente o exemplo da Petrobras vai fazer concurso faz um concurso que possibilite esse pessoal ter emprego também e outros exemplos semelhantes isso é muito importante não é o que tem sido feito mas realmente é importante fazer é uma observação muito pertinente excelente é difícil Jacó é começou esclarecer a minha visão sobre essa questão da OS e nós temos discutido já com Jorge Guimarães Helena Nada etc ainda não foi aberto o processo mas várias conversas já ocorreram a academia não pode ser uma OS então o que a gente pode oferecer isso já foi feito de que ela se localize fisicamente para as suas operações na academia mas isso é diferente de estar ligada a ABC é diferente de participar a ABC eu vou circular isso para todos os acadêmicos é claro como tudo que a gente faz aqui mas eu vou também defender o ponto de que é uma é uma é uma ação muito importante para toda a sociedade brasileira para as universidades brasileiras os institutos brasileiros então eu vou sair em defesa mas eu tenho que submeter a todos os acadêmicos mas então isso aí já está muito claro não é uma questão de que a academia não vai participar dessa OS ela vai com muita força mas ela não pode ser transformada numa OS está certo não faz sentido assim como você ter uma outra entidade que o ministro admira muito e quer que participe isso quer dizer participar do conselho de administração seria o ímpar não faz sentido o ímpar já é uma OS vai ter uma OS não tem pé na cabeça é a mesma coisa a SBPC então vamos esclarecer as coisas no momento estão previstas isso aí deve crescer estão previstas algumas participações que eu me lembro além de representantes do próprio governo estão aí a ABC a SBPC e o INPA isso quer dizer que cada uma terá um representante no conselho de administração que é o que gere a OS isso está bem formulado não dá para ser diferente por outro lado em questão da operacionalidade física a academia está às ordens eu acho que é uma boa solução ok concordo também viu Wanderlei vamos começar com os pesquisadores de alto nível que estão no estrangeiro depois você evolui do que começar com o controvérsia porque esse caso ele é muito claro eu acho que para a grande maioria dos acadêmicos dos membros da SBPC e o Brasil precisa de trazer grandes cientistas para o país e a gente constantemente está perdendo as ocasiões propícias até uma crise na Europa a gente não aproveita eu lembro que a Argentina o salto da Argentina na virada do século isso é muito conhecido vou repetir não vou me prolongar muito mas do século XIX para o século XX a Argentina em várias ocasiões aproveitou a primeira guerra mundial segunda guerra mundial e não é eu ligaria isso rapidamente ao fato de que dois cientistas argentinos obtiveram o prêmio Nobel em bioquímica teve um terceiro eu diria que é controverso porque ele estudou mais na Espanha o fato de ter sido ter nascido na Argentina não é o que mais conta nisso mas dois autênticos cientistas argentinos ganharam um intervalo razoável de tempo prêmio Nobel então porque aproveitaram as raízes eles tiveram lá bioquímicos de primeira quantidade físicos de primeira quantidade contratados no exterior e matemáticos de primeira quantidade então é isso que nós estamos acordando para este para esta ação então eu queria primeiramente realmente que vocês apoiassem a ideia e posteriormente vão ser consultados mais especificamente eu quero agradecer muito a todos que participaram aí assistindo intervindo nas discussões agradecer em particular aos nossos palestrantes que ajudaram muito nessa reflexão e muito em particular agradecer aos que vieram de longe aos nossos palestrantes que vieram aqui mostrar exemplos de seus países que são exemplos que a gente tem que olhar cuidadosamente exemplos necessários para a gente aprender então eu quero agradecer ao Bruce Darling ao Sérgio Bravo estou vendo lá também o Arthur Carty em nome deles de fato eu agradeço a todos o Barrantes Barrantes aí está também o Barrantes participou também agradeço a todos esses que nos ajudaram nessa reflexão que nós todos esperamos que seja muito útil para o desenvolvimento das universidades brasileiras então muito obrigado a todos e vamos seguir nesse caminho de luta de buscar alternativas para a universidade para a educação superior no Brasil o melhor termo ainda para a educação terciária no Brasil como foi dito hoje aqui pelo representante do Banco Mundial muito obrigado a academia vai do Banco Mundial